Oi, amores! Oi, meu amore! Você não vai dar oi pras titias? Você não vai dar oi pras titias? Tira essa mãozinha! Olha quem veio dar oi pra vocês! A minha coisinha mais rica deste mundo, deste mundo! É o Antônio! Fala oi, meu amor! Gente, fala sério! Nada de barrigom dessa vez! Dessa vez, ó, participação mais que especial! Mas agora eu vou colocar você no beijo pra gente fazer o programa, tá bom? Ó, só dá uma olhada nessas bochechas! Já vou contar pra vocês como que faz, viu? Ai, coisa mais rica desse mundo, gente! A maternidade definitivamente transformou a minha vida! E a vida do meu marido, e a vida da nossa família, dos nossos amigos, porque criança é bênção! É bênção em nossas vidas, né? Eu sempre brinco que eu nunca fui aquela mamaterial, sabe? Eu fugia desse assunto com as amigas, minhas amigas começaram a engravidar, eu falava, gente, que coisa! Essas meninas só falam de filho! Tinha aqueles grupos do ato, só falava de fralda, de pediatra, enfim, eu achava aquilo um saco, sabe? E fugia do assunto, pensava, não, não quero filho agora, porque eu quero trabalhar, eu quero viajar, eu quero... Enfim, nunca, não tava pronta, né? Mas com o passar do tempo, né? Hoje faz quatro anos que eu estou casada, eu e meu marido começamos, de repente, a despertar pra maternidade. A gente viu uma criança, a gente se olhava, ficava, sabe? Tipo, pensando, nossa, como vai ser quando formos nós, né? E dessa maneira, aos poucos, esse desabrochar foi acontecendo. No meio do ano passado, fizemos uma viagem em família, e a gente conversou e falou, vamos liberar, porque pode ser que demore, pode ser que não demore, mas não demorou, nós engravidamos nessa viagem, né? E quando eu voltei e descobri que eu tava grávida, foi uma alegria, porque eu estava pronta pra mergulhar de cabeça nesse universo, né? Eu acho bacana isso, a gente se permitir viver todos os sentimentos que a maternidade nos traz, que é alegria, é tristeza também, angústia, é felicidade. Então, eu me permiti, sabe, viver isso. E hoje, com a chegada do Antônio, eu posso dizer que eu sou, assim, outra marina, uma marina melhor, com certeza, né? A maternidade nos deixa mais humana. E um dos momentos, assim, que eu mais gosto, e que eu recebo muitas dúvidas nas minhas redes sociais, é sobre a amamentação. A amamentação é um momento, primeiro, que a maior troca de carinho, de afeto, que pode acontecer entre uma mãe e um filho, né? E, segundo, que a maneira mais eficiente, mais completa pra você alimentar uma criança. O leite materno, ele tem todos os nutrientes, todas as proteínas, gorduras e sais minerais que uma criança precisa. Ele previne contra diarreia, alergias respiratórias e muitas outras complicações. Hoje, o leite materno, até os seis meses, ele é o suficiente. Você não precisa nem de água, nem de chá de camomila, nem de nada. Só o leite da mamãe, tá? Ai, amor! Existem muitos mitos, né? Que falam, ai, o seu leite é fraco, ou você precisa de um leite mais forte. O leite da mãe é o leite mais forte e mais completo que o bebê precisa. Não existe leite de vaca, de cabra, nem de nenhum animal que o substitua. O ideal é que a amamentação ocorra, pelo menos, até os seis primeiros meses de vida, de forma exclusiva. Após os seis meses, ocorre a introdução de frutinhas, de legumes, verduras, papinhas. Mas mesmo com o início de um alimento diferente, do leite materno, é importante que a amamentação ocorra até os dois anos, ou mais. E vocês viram o Antônio, né? Ele está com quatro meses, oito quilos e sessenta e sete centímetros. E o amamento livre demanda. O que é livre demanda? É a hora que ele sente fome, a hora que ele sente a necessidade, a mamãe está lá. É um momento curto da nossa vida, se pegarmos, né? Quantos anos vamos viver. E é um momento de extrema importância, de extremo significado afetivo e nutricional. Eu indico demais, o meu marido me apoia, a minha família me apoia e eu quero passar isso pra vocês. Muitas me perguntam, nossa, mas como você faz pra ter leite? Eu acho que não tem segredo, é alimentar, sabe? Se alimentar bem, fazer uma alimentação completa, muita coisa natural. Muitos legumes, verduras, frutas. Deus te crie, meu amor! Saúde! Muitas verduras, frutas, legumes, proteínas, grãos em abundância. Muitos líquidos. E é isso, se alimentar bastante e dar de mamar. Por quê? Quando a gente amamenta, o nosso corpo produz mais, cada vez mais. Então, a livre demanda é o melhor caminho pra conseguir essa amamentação de sucesso. Então, é isso. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, pode deixar um comentário pra mim aqui no canal. E deixar o seu like se você gostou do vídeo. Que a gente vai bater ainda muito papo sobre esse assunto. Eu amamento. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto